Olha a galera de Uta Raptor que tem lá. Tem outros dinossauros também, mas predominantemente Uta Raptors. Tem até um Carnotauro ali, tem um Acro vindo na minha direção. Eu estou aqui na Doca, por enquanto é o meu território, mas eu acho que eu vou lá pra dar uma bisoiada, de repente arrumar uma confusão, né? Bora lá, vamos correndo. Já mandou um grito. Qual é que é Acro? Caraca, tem muito dinossauro carnívoro aqui. E tem até um Triceratops ali, ó. Eles conseguiram eliminar algum dinossauro. Tem uma carcaça de alguma coisa aqui na frente. Deixa eu ver o que é. É... Caraca, é um Carnotauro, velho. Eles derrubaram um Carnotauro. E também tem outros animais ali. Vou ficar em posição do e-bote. Olha a quantidade de Uta. Tem muito Uta. Ó o Acro aqui! Ó o Acro aqui! Toma, mordi. Beleza, já dei umas mordidas nele. Aí, acertei. Vamos correr, vamos correr. Ó, qual é que é? Ó o Zul tá vindo pra cima! Ó! Ó o Zul tá vindo pra cima! Ei! Qual é que é? Ó, ó, ó! Ó, mandaram amizade. Ih, rapaz, tô me cercando. Mandar amizade aqui. Vamos ver. E aí? Ó! Esse Acro tá muito... Olha a galera de Uta que se juntou aqui pra mim. Mandar amizade. Tá tudo em volta de mim, ó. Eu lhes trago o amor. Fica tranquilo aí. O Acro que veio pra cima. Eu tava só de boa andando. E o Acro apareceu. Aí, mandei amizade. Beleza. Ok, vamos deixar o Acro aí. Ó, ele tá todo machucado. Não ia conseguir, né Acro? Não ia conseguir. Agora a gente vai se aproximando aqui da carcaça do Alberto Ossauro e do Carno. Parece que a batalha foi meio dura. Olha, e aqui o Acro apareceu atrás de mim. Caraca, do nada. Lá na frente tem o Tiranossauro Rex. E tem mais outras carcaças lá. Vamos gritar aqui. Alertar a tropa. Tomara que esses Uta Raptores venham para o meu lado. Eu vou atacar aquele Tiranossauro Rex. Eu sei que é uma péssima ideia. Mas... Eu espero conseguir alguma coisa. Vou ameaçar, ó. Beleza, já ameacei. Ficar em posição agora. Ó o Rexinho ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Ih, rapaz. Se virou aqui o Tiranossauro. Ó o Carno tá aqui também. E aí? Ah, os Uta vieram pra pronto. Esses Uta são pacíficos? O que é isso? Eu lhe trago terror, fome, pestes... Ó, me ameaçaram. Ok, beleza, então. Ó, tá vindo mais Uta. Caraca, quanto Uta. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem uns oito Uta. Ok, né? Beleza. Ih, tá todo mundo em posição do e-bote agora. O Carno, o Tiranossauro Rex que tá olhando pra mim. Ó o Rex. Ó o Rex. Ih... Ó, o pessoal. Ó, 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 ó. Ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já tô ameaçando. É agora. Ai, caraca. Socorro, socorro. Aí, tô indo pra cima. Nossa, ele deitou. Cara, começou, galera. Começou. A gente se juntou aqui com os Uta Raptores agora pra combater o Tiranossauro Rex. Ó. Ih, já caiu ali. Nossa, tá todo mundo tentando. Isso, morde. Morde. Boa. Ih, outro que caiu. Outro que caiu. Caraca, que sequência. Macacos me mordam, Roy. Ó. Ai, mandou amizade. Qual é que é? Negativo, velho. Negativo. O cara mandou amizade. Aí, ó. Morde. Boa, boa, boa. Isso aí. Dá uma mordida nele. Dá uma mordida nele. Aí, eita. Ah, galera. Tá difícil, tá difícil. Ô, ô, ô. Ah. Tá me correndo. Ok. Aí, beleza. Agora, 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 agora. Toma. Mordi. Beleza. Acertei. Aí, tá tranquilo, galera. Conseguimos dar uma mordida nele. Aí, tô ameaçando. Aí, ele parou ali, ó. Eu acho que ele desistiu. Tá o Utinha mordendo ele ainda. Acredito eu que ele vai cair agora. Agora, chegou até o Triceratops ali atrás. Deitou. Mandaram os grunhidos pra ele. Ok. Caraca, olha isso. Olha o que a batalha deixou pra trás. Tem até um ninho aqui. Vamos se alimentar aqui. Vamos comer. Perfeito. Aí, pelo menos agora, né, tem comida pra gente. Olha só. Que maravilha. Fizeram até um ninho aqui do lado, os Ultra Raptors. A gente fez uma aliança com eles. Enquanto isso, o Hex tá congelado. E olha a neblina que apareceu. Caraca. Tapou tudo a neblina. Você olha. Nem conta, olha. Com uma neblina, olha ali, ó. Tudo tapado, neblina. E o Hex tá aqui, ainda paradão. Vou ficar olhando pra ele aqui, ó. E agora, o que que tu vai fazer, cara? Hein? Tu vai me morder? Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Vai ter que carar todo mundo aqui, ó. Se tu me morder. É. Chubou mesmo. Fica aí paralisado. O Tiranossauro Rex agora deitou ali. Tá deitadinho, bem de boa. O pessoal meio que perdoou ele. Eu não sei como, porque o Hex praticamente fez a limpa na galera. E agora tô do lado aqui, ó. O cara tá todo deitado, machucado. É bom pra ele aprender, né? Tá todo machucado, meu. Olha a cicatriz na cara. Pelo menos eu consegui dar algumas mordidas nele. Tem o galimim mostrolador aqui. Beleza. Tá os outros Lutahaptors agora se alimentando. Ó, os Lutahaptors aqui conversando com o Tiranossauro. O outro que tava só observando. Ué. Qual é que é? Mandar amizade aqui. Beleza. Ó, tô indo pra lá agora. Tem um Sukumimo Golden aqui. Mandar amizade pra ele também. Passando aqui no meio. Parece que tá meio... Tá meio esquisito a situação aqui. Morderam até o galimim. Ó, morderam o galimim. Caraca. Morderam o galo ali, ó. Que viagem é essa, véi? E os Lutahaptors aqui acabaram de eliminar o Tiranossauro Rex filhote. Aqui tá ele, ó, caído. O cara tava vindo de lá do mato e os caras devoraram ele. Devoraram ou não, né? Devoraram ou não? Porque ainda tá carcaça aqui. Mas eliminaram. Olha a galera que tá fazendo a faxina aqui. Tão comendo agora todas as carcaças. Tem uma galera, véi, comendo aqui. O Rexinho também. Agora ele tá ajudando. Botaram ele pra trabalhar aí, o menino. Mas tá todo mundo aqui. Tá vindo outro acro lá. Se bem que esse Rex aí é outro, né? Porque o Rex machucado tá aqui ainda, ó, deitado. Todo ferido ainda. Devido à batalha. Ih, bom, o pessoal pelo menos aqui tá bem empenhado em acabar com as carcaças. Vou ajudar também. Vou dar umas mordidas aqui. Ih, já tô ameaçando. Ih, opa. Tô ameaçando ali, ó. Tá rolando alguma coisa. Ih. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. O que que foi esse Uta? Ó. Será que é esse Uta aqui? Eu acho que é. Se comigo, me tá tentando pegar ele. Ó, tá ameaçando ele. Ih, vamos pegar. Esse Uta aqui aparentemente tá fazendo coisa ruim. Vamos pegar ele. Toma. Peguei. Mordi. Aí, deu uma mordida nele. Tô mordendo também. Ah, ele vai cair. Agora que eu acertei uma mordida nele, ele vai cair. Vamos atrás dele até pra garantir que ele caia. Vambora. Cadê ele? Ali, ó. Ó. Ah, já era. Ah, já era. Ah, já era. Ah, não. Aí, caiu. Aê. Pronto. Eliminado. E já tá bem escuro agora. Vamos deitar aqui. Já ligar Night Vision também. Ficar com a carcassinha aqui do lado. E agora mais uma carcaça pra gente limpar, né? Eu nem sei o que o cara fez. Mas tava atacando ele. Então a gente foi no fluxo e eliminou já, direto. É, tá bom. Eu acabei me afastando agora do território dos Uta Raptores. Estou avançando aqui rumo ao desconhecido. Novamente, ainda de noite. Eu cacei aquele UTI, aí terminei com a carcaça dele e acabei saindo. O pessoal ainda tá lá devorando o resto das carcaças. Até porque, né, foram vários dinossauros que caíram. Mas a gente continua aqui, ó, andando tranquilamente. Vambora, eu decidi me afastar mesmo agora. Pra tentar, sei lá, procurar algum outro alossauro, não sei. Até porque eu não achei nenhum alossauro já faz tempo. Acabou de passar um giga também do meu lado. Ele meio que me encarou ali, mas decidiu não me atacar. Até porque seria uma batalha bem difícil, né, contra o nosso alossauro monstruoso. É? Mas vamos indo reto aqui gritando. Se aparecer alguma coisa, a gente já enfrenta. Se o cara quiser enfrentar a gente também. Eu tô dizendo isso sobre criaturas gigantes. Que, a propósito, ali do lado já tem uma, ó. Tenho tirado só no Rex deitadão. O cara tá bem de boa lá. Eu não vou pra lá. Na verdade, acho que eu vou atravessar sim. É, vamos atravessar, vamos atravessar. Vou pegar a velocidade aqui, peraí. Vamos lá e... Foi. Agora a gente vai correndo a toda velocidade e chega mais rápido lá. Vambora, pegar um boostzinho aqui, ó. Um boostzinho. Pegou boost nenhum. Cheguei aqui no menino Rex. Tá deitadão aqui. Ele tá olhando pro lado. Eu acho que ele tá dormindo. Vou chegar e dar uma mordida, peraí. Só pra ver. E aí, cara? Acorda aí. Vamos. Acorda aí, rapá. Vou tu dar umas mordidas, ó. Só pra tu ficar esperto. É, o cara... O cara não tá nesse mundo, galera. Tá viajando. Beleza. Vou me afastar aqui e vamos seguindo adiante, né? Deixar ele ali agora. Poitado que eu tô sangrando agora, né? Por culpa nossa. Mas, bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Só deixa eu ver o que que é. Acho que é uma carcaça. Ah, ó. Tem uma coisa lá, ó. Tem uma carcaça lá. Tá, mas não era aquela carcaça. Era mais perto aqui. Bom, tudo bem, né? Tô viajando mesmo, galera. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho